Graças a essa máquina, o serviço ficou mais rápido e os cortes mais perfeitos. Mas se alguns cuidados não forem seguidos, a serra mecânica pode virar uma arma. Você conhece os riscos desse tipo de trabalho? A ferramenta pode se romper quando estiver em movimento e até pequenas partes do material correm risco de voar. Para o perigo passar bem longe, é só proteger o disco da serra com uma coifa. O disco deve estar bem fixado à máquina. Se tiver alguma fissura ou desgaste, é hora da troca. E ó, a velocidade recomendada pelo fabricante tem que ser respeitada. O respirador deve ser usado para evitar aquela tosse chata. E se for cair um toró, não se esqueça da capa de chuva. O cal e o cimento podem irritar a pele. Então, o local onde vai ser preparada a argamassa deve estar longe do caminho dos operários. As bordas precisam estar lisas e sem farpas. Daí, o risco de alguém ser infeccionado por algum raspão é bem menor. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho